A Secretaria de Obras de Itaió teve mudança no número de telefone. O secretário de obras, o senhor Asselino Zanghelini, comunica que o 3562-1467 está desativado e o novo número para contato é 3562-8365 ou ligar na Prefeitura pelo 3562-8300, opção 5. Geandro para Rede Web TV. Legenda Adriana Zanotto